Fundada em 1981, está implantada numa área de 45 mil metros quadrados, possuindo uma área coberta de 8.500 metros quadrados, destinada à produção de máquinas e equipamentos para a produção e tratamento de inertes. O seu know-how permite realizar todas as fases associadas à concepção de centrais de produção e tratamento de inertes, das quais se destaca o anteprojeto, projeto, fabrico e montagem. No seu vasto parque de máquinas, realça-se entre outras. Centro de oxicorte plasma, com comando CNC e ferramenta CAD-CAM associada. Linha de decapagem automática, com jato de granalha de ferro. A metalúrgica do Tâmega garante assistência pós-venda de todos os produtos. A longa experiência nesta área permite trabalhar com os grandes grupos de empresas, ligadas à construção do nosso país, PALOPs, e ser subcontratada por multinacionais, ligadas ao mesmo ramo de atividade.